Salve pessoal, começando aqui mais um vídeo de Futebol 23, vou contratar novos jogadores aqui para o time por contrato selecionado, vamos lá, jogador que será o Kimbebe aqui, uma condição que estou jogando agora, foi para a carta da abertura, está chegando para o time o zagueiro do Paris Saint Germain, Kimbebe, está chegando para o time aí, vamos alternar aqui a condição aqui do zagueiro Kimbebe, vamos lá, vamos aqui, agora dá a oportunidade aqui agora, e vamos para a condição aqui do próximo jogador, que será aqui o Hector Bedelin, vamos lá, a condição aqui do jogador que agora foi para a carta da abertura, está chegando para o time o lateral direito Hector Bedelin, chegando para o time aí, terminando aqui a condição aqui do lateral direito Hector Bedelin, vamos lá, dá a oportunidade aqui agora, voltando aqui, e vou contratar novos jogadores aqui para o contrato selecionado da boxe da Jota League, vamos lá, vamos lá, vamos aqui o jogador que será aqui o Izumi, vamos lá, a condição do jogador que agora foi para a carta da abertura, está chegando para o time o MLD Izumi, chegando para o time aí, vamos lá, terminando aqui a condição do jogador Izumi, vamos lá, vamos aqui, vamos lá, agora dá a continuidade aqui agora, e vamos contratar aqui mais um outro jogador, será que o goleiro? A condição aqui agora, foi para a carta da abertura está chegando para o time o goleiro Izumi, chegando para o time aí, tendo aqui a condição agora do goleiro Izumi, chegando para o time, Esse foi os jogadores que eu contatei Por contrato selecionado E aí quem você contatou por contrato selecionado Deixe nos comentários Esse foi o vídeo Obrigado a todos que viram o vídeo aqui Obrigado a todos que estão inscritos no canal Gostou do conteúdo e não é inscrito? Inscreva o canal, deixa o like É não é o teu problema